Flávio, a nossa roda já falou de custo Brasil, falou de soltar as amarras, que é a questão da liberdade econômica, falamos sobre impactos de produtividade e você falou há pouco, logo no início, que a FIENG, e aqui eu estou diferenciando, falando Flávio, empresário, do Flávio, enquanto presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Você disse que a FIENG é favorável, nesse caso, à reforma tributária. Existe um, eu tenho uma dúvida em relação a isso pelo seguinte, o ideal de reforma que foi colocado, pelo menos a proposta que o governo tem encaminhado, encaminhou já para a Câmara, e está passando agora para o Senado, é o seguinte, existe um grande, uma grande carga tributária sobre consumo, sobre produção, em detrimento à carga tributária que incide sobre propriedade e sobre renda. E, para tanto, o que se propôs? Olha, vamos pegar parte dos tributos que incidem sobre consumo, vamos unificá-lo, e a partir daí criar-se, então, um IVA dual, um imposto ao valor agregado de forma dual. Então, pega-se COFINS e PIS, que o empresário paga sobre receita e faturamento, unifica, cria-se a CBS, pega-se o ICMS e o ISS, se unifica e cria-se o IBS. E, depois, ainda o governo fala sobre a criação de um imposto seletivo. Aí a pergunta é a seguinte, nesse sentido que foi aqui dito. Se o problema do Brasil são as amarras, em detrimento ao crescimento e à produtividade, aumento do crescimento e aumento de produtividade, o regime de transição que vai ficar nessa reforma vai fazer com que o empresariado tenha que manter a mesma escrituração fiscal de outros tributos anteriormente existentes e também dos novos. E aí nós temos um grande problema. Qual é o problema? O problema é, foi feita uma análise pelo Banco Mundial, foi feita uma análise por setores da Organização das Nações Unidas, dizendo o seguinte, olha, a média dos países que compõem a OCDE, os países que estão em desenvolvimento econômico, gastam mais ou menos em torno do ano, em cumprimento de obrigações burocráticas de natureza administrativa, em torno de 200 horas ao ano. O Brasil tem 2 mil horas ao ano. E essa reforma tributária, ela não fala em absolutamente nada de simplificação do cumprimento das exigências administrativas. Então, vou pegar você, por exemplo, na indústria têxtil. Você tem lá, dependendo do tamanho da tua indústria, você tem necessariamente que adotar um regime de tributação que pode ser que as exigências fiscais sejam gigantescas. Então, vamos imaginar que, dependendo do que você tem de ganho, você adota um regime de tributação de lucro real. Então, você tem todo um aparato já de escrituração fiscal, que já é grande no Brasil, 2 mil horas, mais um regime de transição que vai assumir mais, sendo que o maior entrave, um dos maiores entraves que nós temos na produtividade é justamente a burocracia. Você não acha um contrassenso a questão da reforma tributária, ela não criar esse mecanismo? Você não acha que, da mesma forma que foi criado o Simples Nacional, que foi com o objetivo, pela carga tributária e pelos excessos, começou a se desvirtuar, você não acha que vai chegar um ponto que o setor também vai arrumar um jeitinho para tentar colocar isso de outra forma, para escapar de toda essa burocracia? Está explicado por que ele é advogado, Flávio. Você luta com essa argumentação aí agora. Não. Parte do que você falou, eu concordo com parte da explicação, mas também entendo a dinâmica e as dificuldades de se fazer uma reforma tributária. A reforma tributária tem vários aspectos, porque ela envolve toda a sociedade. Porque, primeiro, você trata da redistribuição entre os entes, entre Estado, União, Município, e também entre setores produtivos e com a própria sociedade, todo mundo lutando para pagar menos. Qual que é o problema? Ninguém olha a visão de país, todo mundo quer olhar o seu umbigo. E na hora que você vai olhar o umbigo de todo mundo, é sempre mais difícil. Por isso que tem 30 anos que se discute reforma tributária. Desde a Constituição de 88, se sabia que era necessária uma reforma tributária. E até hoje não conseguiu se fazer. Então, isso posto, nós nunca teremos uma reforma tributária ideal para todos. Essa é uma realidade. Porque quem tem privilégios não quer perder os privilégios. E quem não tem, não tem o que perder, mas sempre tem uma dificuldade, eventualmente, ou não enxerga a oportunidade, porque não está visto. Então, quando você olha, todo mundo quando olha uma mudança, geralmente ele olha do seu ponto de vista do perdedor. O ganhador não faz muito. E o perdedor esperneia muito. Seja ele um ente, ou seja ele um setor produtivo, ou até mesmo o cidadão de maneira geral. Se você me perguntar para o Brasil o que deveria ser feito primeiro, a reforma tributária, a FIENG sempre defendeu a reforma administrativa. Por quê? É prioridade, você acha? É, já não é mais factível. Mas no passado, a reforma tributária hoje, ela vai ser montada para atender o tamanho do Estado que existe. Se você fizesse uma reforma administrativa anteriormente, a sociedade poderia discutir o tamanho do Estado que ela quer. Um Estado menor iria custar menos ao bojo da sociedade. Só que isso não foi possível. Inclusive, era a tese do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que queria a reforma administrativa primeiro. E a FIENG sempre bateu nesse ponto. Bom, isso está para trás, seria o cenário ideal. Então, nós temos um cenário para fazer uma reforma tributária de um Estado grande e inchado. Que não quer perder seu tamanho, porque não quer ir para o SPA e reduzir. E porque a sociedade também não cobra isso do Estado. Esse é que é o problema do discurso. A sociedade tinha que cobrar. Porque o Estado vende que Estado bom é Estado grande. Olha, quem é gestor público quer mais dinheiro para gerir. Ninguém quer menos dinheiro para gerir, não. Se eu sou gestor público, se eu sou político, o discurso sempre é eu quero mais, porque eu vou fazer mais por você. Só que essa não é a realidade do ponto de vista econômico. Então, a sociedade não fez essa exigência. E suposto, nós temos aí a reforma tributária. Se um lado da dualidade é ruim do lado burocrático, eu concordo com você, Ips Literis, por outro lado, ele dá segurança jurídica aos incentivos fiscais concedidos. Então, para tudo, tem um peso e uma medida. Se você não tivesse a dualidade, você ia perder a segurança jurídica dos incentivos fiscais, que, para mim, é algo muito relevante, porque houve investimento com base na concessão desses incentivos fiscais. E se você mudar do dia para a noite, você vai ter um desequilíbrio econômico dessas empresas que contaram com isso para o seu modelo de negócio. Além disso, você teria estados que receberam investimentos que, do dia para a noite, eventualmente, deixariam de receber e poderiam ter suas economias abaladas no curto prazo. Então, não foi o ideal. Eu concordo que não é o ideal. Eu concordo que vai gerar uma dupla burocracia, porque, na verdade, você vai ter todo o velho atual mais o novo. Então, durante algum tempo, até 2032, com certeza, você vai ter que conviver com esses dois... Flávio, só um adendo. E ainda eu vejo o seguinte problema a ser enfrentado, não só pelo setor industrial, mas, assim, pela sociedade como um todo. Grande parte dos estados da federação e a grande gama de municípios depende, em regra, da arrecadação de dois tributos. Os estados do ICMS e os municípios do ISS, em grande medida. Criou-se uma possibilidade de federalização disso. Ou seja, a norma, ela diz o seguinte, olha, União, você arrecada tudo e depois você distribui. O que já tem uma grande discussão se isso afetaria ou não a autonomia financeira dos estados. E a questão é, não haveria uma necessidade inicial antes de entrar nessa reforma da maneira que está, de colocá-la em tranches. Ou seja, não tentar fazer uma reforma de uma única vez. Porque, assim, vai se tentar mudar tudo de uma única vez ou não vai se mudar nada. E aí existe um grande problema nesse viés, inclusive para o setor industrial, que é o aumento da judicialização. Você imagina, por exemplo, a norma colocar, porque hoje está tudo delegado pela PEC, está tudo delegado para ser feito mediante lei complementar. E aí você tem lá uma modificação que pode ser alterada na norma pela lei complementar ou a colocação de uma palavra e vai deixar isso às expensas, por exemplo, do poder judiciário para saber se é válido, se é inválido. Isso também não vai acarretar, de certa forma, o próprio travamento da economia do Brasil? E Flávio, eu tenho um minuto para essa resposta que já já a gente vai fazer um intervalo. Olha, com relação à primeira parte dos estados, na minha análise inicial, havia um risco, eventualmente, mas os estados principais, que não são, inclusive, da corrente política atual no governo federal, acabaram anuindo, tanto Minas Gerais, São Paulo, o Sul, todos os estados acabaram chegando no consenso que o modelo que tinha sido criado é o modelo da segurança a eles. Bom, se os governadores que são quem tem a parte mais interessada do assunto, de correntes políticas diferentes, concordaram nesse ponto, eu vou, então, dizer que esse ponto em tese está equacionado. Do ponto de vista do contribuinte ou do ponto de vista do setor industrial, eu volto a dizer, claro que essa reforma não é ideal, mas ela é possível. O modelo tributário brasileiro hoje, ele é injusto. Ele não gera uma tributação adequada, o pobre efetivamente paga menos, eu não estou dizendo que isso está totalmente corrigido, mas em alguns casos isso está mitigado. então é aquilo que é possível às vezes o ótimo inimigo do bom.